Boa noite, como é bom ter você junto conosco mais uma noite, mais um domingo de adoração ao nosso Deus, todos os dias é um dia de recomeço, Deus nos concede o perdão, nos dias de recomeçar, hoje a gente começa em adoração, depois tem a música, depois tem a palavra, que você possa ficar aconchegante, Deus quer que você faça parte de tudo isso, que você possa se sentir bem, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Deus com uma prece e logo a gente faz o nosso momento de adoração a Ele na parte da música, vamos orar? Toda honra e toda glória Senhor, seja exaltado a teu nome, só o Senhor é digno de tudo que a gente faz Pai, e a gente entrega do nosso coração assim, a gente entrega o nosso tudo a ti, nos dá o perdão todos os dias, nos dá a graça todos os dias, obrigado pela misericórdia, que a gente possa seguir sabendo que o Senhor fará parte da nossa história, faça morada no nosso coração todos os dias, é o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos adorar, é aqui na casa que você encontra Senhor Jesus, aliás não só aqui, em todos os lugares, cante conosco na casa. Vamos juntos? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui, comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou, e é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa, quando estamos juntos nosso encontro é graça, de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele nosso encontro é casa, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Senhor, há lugar na casa, há perdão na casa, quando estamos juntos nosso encontro é graça, de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele nosso encontro é de Deus Pai, de Deus Pai. De Deus Pai, de Deus Pai, do teu Pai, do teu Pai, do teu Pai, do meu Pai, do meu Pai, do nosso 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 Pai. Ah, Yeshua Ah, ah, ah Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Amém 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 Senhor, Tu me sondas, me conheces Sabes quando assento e me levanto Esquadrinha o meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos A linda palavra não me chegou a boca, não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos E deixa em mim algum carinho mal E guia-me pelo caminho eterno 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 Uma boa noite para você Que bom que você está conectado conosco aqui nessa noite de domingo Seja bem-vindo, seja bem-vinda É bom tê-lo conosco, é bom tê-la conosco aqui nessa noite de adoração Como é bom ouvir louvores assim, não é verdade? Como é agradável aos nossos ouvidos, ao nosso coração Ouvir louvores que tocam a nossa alma Obrigado pelo ministério de louvor, obrigado pelo solo Foram músicas assim, inspiradoras A você que já conectou conosco, a você que já está aí E quem sabe eu falo para alguém que nessa noite tem algum pedido de oração Tem algo para pedir a Deus E gostaria que nós como igreja orássemos por você Este é o momento oportuno para que você faça isso Na descrição dessa transmissão Existe um link em que você pode lá clicar E colocar ali o teu pedido de oração Colocar o que você gostaria de pedir Para que nós como igreja pudéssemos orar por você Então se você tem algum pedido Coloca lá que eu quero ter o privilégio Quero ter a honra de poder orar por você Mas talvez eu falo para alguém que nessa noite Tem a vontade, o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus Talvez eu falo para alguém que quer aprender sobre as verdades bíblicas Que quer aprender mais sobre a Bíblia Se você se encontra nesse caso Também existe um link na transmissão aí Na descrição dessa transmissão para você Você pode acessá-lo, vai lá agora Você pode ir e logo, logo você volta para cá Para o sermão, para a mensagem do Senhor Pastor, eu quero aprender mais sobre a Bíblia Eu quero aprender sobre a palavra de Deus Então você pode clicar lá E você pode ali colocar os teus dados Preencher aquele formes Para que nós possamos juntos Estudar a palavra, a palavra de Deus Eu quero convidá-lo, quero convidá-la A abrir a Bíblia neste momento Livro de Lucas Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu o doutor Lucas Livro de Lucas O capítulo é o capítulo 22 Livro de Lucas Capítulo 22 Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí junto comigo Me permita te fazer uma pergunta Você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Você lembra disso? É isso mesmo que eu estou perguntando para você Você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Você lembra disso? Você lembra? É provável, aconteceu comigo Talvez tenha acontecido contigo também É provável que no decorrer do percurso Que no decorrer do aprendizado Você tenha, quem sabe, levado algumas quedas Você tenha caído algumas vezes, não é verdade? Aconteceu isso com você? Comigo, eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta Eu caí algumas vezes Só que é impressionante que quando a gente começa a andar de bicicleta Provavelmente tinha alguém ao teu lado Provavelmente tinha alguém perto de você Tinha alguém para auxiliar você Tinha alguém para estar ali ajudando você Conduzindo você E quem sabe ali evitando que você levasse algumas quedas Não é verdade? Existe uma pesquisa que diz que 90% dos atletas no mundo nunca ganharam uma medalha Olha só 90% dos atletas no mundo nunca ganharam uma medalha Como eles Assim como eles Semelhante a eles Nós muitas vezes tentamos Mas nem sempre conseguimos A Bíblia A palavra de Deus Ela relata muitas falhas de seus personagens Mostrando a vida Como realmente ela é A Bíblia vai relatar várias falhas Vários erros Dos personagens que são aqui descritos no texto bíblico Vai mostrar a vida Como realmente ela é E um desses personagens Um desses camaradas Se chamava Pedro 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 você conhece a história dele Ele foi um discípulo de Jesus Cristo E nessa noite Neste momento Eu quero convidar você A junto comigo Meditarmos E aprendermos um pouquinho aqui Em um relato Que eu destaquei Para poder meditar com você Aqui na história Na história de Pedro Livro de Lucas O capítulo é o 22 Nós vamos ler aqui Alguns versículos Nós iremos ler do versículo 31 Ao versículo 34 E logo em seguida Nós iremos ler do 54 E 4 ao 62 Tudo bem? Está com a Bíblia aí? Você já pegou a Bíblia? Você está com ela? Então vamos acompanhar o texto bíblico aqui Acompanha aí na tua Bíblia Acompanha aí que eu vou ler daqui Versículo 31 Diz o seguinte Simão, Simão Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo Eu porém Isso aqui é Jesus falando Eu porém orei por você Para que a sua fé não desfaleça E você? Quando voltar para mim Em algumas versões vai dizer Quando se converter Fortaleça os seus irmãos Porém Pedro respondeu Estou pronto para ir com o Senhor Tanto para a prisão Como para a morte Mas Jesus lhe disse Eu lhe digo Pedro Que hoje mesmo Antes que o galo cante Você me negará Três vezes que me conhece Adianta um pouquinho Uma leitura bíblica E vamos acompanhar aqui A partir do versículo 54 Vai dizer assim Então Prendendo Jesus Levaram-no E o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro seguia Diz a Bíblia De longe Quando acenderam um fogo Mas Pedro disse Homem Eu não sou um deles E tendo passado cerca de uma hora Outro afirmou dizendo Com certeza Este também Estava com ele Ou seja Com Jesus Porque também é Galileu Mas Pedro Mas Pedro insistiu Homem Não sei o que você está falando E logo enquanto Enquanto Pedro ainda falava A Bíblia diz O galo cantou Então O Senhor Voltou-se E fixou Olhou os olhos Olha olho em Pedro Quando Jesus olhou ali Para Pedro A Bíblia diz E Pedro se lembrou Da palavra do Senhor Como ele tinha dito Hoje Antes que o galo cante Você me negará Três vezes E Pedro saindo dali Chorou amargamente Fecha os teus olhos E vamos orar Bom Deus Obrigado bom Pai Porque nessa noite Nós queremos que a tua palavra Ela vem com toda a força Para transformar o nosso coração Nós não estamos aqui em vão Nós não estamos aqui à toa Nós não clicamos no link Dessa transmissão Nós não estamos aqui assistindo Nós não estamos aqui conectados Porque por um acaso Pelo contrário Nós estamos aqui Porque o Senhor quis Que estivéssemos aqui O Senhor planejou Que estivéssemos aqui conectados Obrigado bom Deus Pela tua palavra Nós acabamos de ler Nós queremos compreender E pedimos ao Senhor Que as lições A serem aplicadas aqui Possamos colocá-la em prática E que o Senhor Possa transformar a nossa vida Em nome de Jesus Amém Eu quero destacar com você Nessa noite Em alguns minutos Eu quero convidar você A prestar bem atenção No que nós iremos falar aqui Eu quero destacar com você Três fatores Que levou Pedro Para uma derrota Três fatores Que levou Pedro Para um fracasso espiritual E três fatores Que pode levar a mim Como pastor Pode levar a você Como ovelha Pode levar a mim A você também Para um fracasso espiritual Eu quero destacar com você Três episódios Três fatores No relato bíblico Em que Pedro E ore Digo Pedro Pedro não vigia Pedro não ora E Pedro cai Em tentação Se eu Se você Se nós não vigiarmos Se nós não orarmos Nós também iremos Cair em tentação Você sabe que obedecer É melhor do que sacrificar Obedecer A obediência É melhor do que o sacrifício Nós temos que parar De barganhar com Deus E começar a obedecer Nós queremos tudo em troca Senhor Eu vou ser fiel ao Senhor Se o Senhor me der Isso, isso, isso E isso em troca Mas olhe bem para mim Olhe bem para mim E escute o que eu vou te dizer Pare de barganhar com Deus Deus não é um Deus de barganha Em que você vai fazer dele Uma moeda de troca Senhor Eu vou te dar isso aqui Se o Senhor me der isso aqui Senhor Eu vou ser fiel ao Senhor Se o Senhor me abençoar Não é assim que funciona A obediência É melhor Do que o sacrifício Nós temos que parar De barganhar com Deus E começar a obedecer Porque Deus Grave bem essa frase Grave essa frase Em seu coração Deus não quer Que você seja Apenas fiel A Ele Deus quer que você seja Fiel Nele Você consegue enxergar A diferença? Deus não quer Que você seja Apenas fiel A Ele Deus quer que você Seja Fiel Nele É estando Nele É permanecendo Nele Estando ligado Nele Em Jesus Cristo Está conseguindo me acompanhar Até aqui? Você está comigo? Então vamos para o segundo fator Que levou Pedro Para um fracasso espiritual Segundo momento Segundo fator Que levou Pedro Para um fracasso Para um fracasso espiritual Pode levar mim Pode levar qualquer pessoa A Bíblia fala Que enquanto Jesus Foi preso Pedro Seguia De longe É isso mesmo A Bíblia diz Que Pedro Seguiu Jesus De longe Esse foi o próximo passo Que levou Pedro Para um fracasso Espiritual Que levou Pedro Para uma derrota Levou Pedro Em direção A sua derrota Pedro estava Seguindo Jesus De longe Pastor Mateus O que é seguir Jesus De longe Seguir Jesus De longe É não querer Ter um compromisso Com Ele Seguir Jesus De longe É querer Apenas ser cristão De fachada É só por fora Por dentro É outra coisa Pedro Não levou a sério As advertências De Jesus E Pedro Diz a Bíblia Seguiu Jesus De longe O que é seguir Cristo de longe É não querer Ter um relacionamento Com Ele Seguir Jesus De longe É vir à igreja E não querer Que o Deus Dessa igreja Vá até você Seguir Jesus De longe É vir à casa De Deus E não querer Que o Deus Dessa casa Vá até A sua casa Seguir Jesus De longe É não querer Ter um relacionamento Com Ele Seguir Jesus De longe É querer apenas Frequentar E não tomar Uma decisão E não ter um compromisso Com Ele Nessa noite Será que eu falo Para alguém Que está seguindo Jesus de longe Será que neste momento Eu falo para alguém Que está seguindo Jesus de longe Você sabe Que não é o certo Mas você está fazendo Ah não pastor Eu frequento a igreja Eu já tomei estudo bíblico Eu já fui a uma igreja Já fui a outra Mas eu ainda não tomei Uma decisão Ao lado de Cristo Eu não sou batizado Eu não sou batizada Eu não aceitei Cristo ainda De todo o meu coração Olhe bem para mim E grave o que eu vou te dizer Você está seguindo Jesus De longe E todo aquele Que segue Jesus de longe Está caminhando Rumo a derrota espiritual E isso é muito sério O que eu estou te dizendo Aqui Entenda o que eu estou te dizendo Com muito carinho Eu estou te falando isso Com muito carinho Eu estou te falando isso Seguir Jesus de longe É um passo a mais Para uma derrota espiritual Se você ainda não tomou Uma decisão Ao lado de Cristo Se você ainda não aceitou Jesus em seu coração Se você ainda não é batizado Ainda não é batizado Não sei o que impede você Não sei o que atrapalha você Mas você está seguindo Jesus de longe E seguir Cristo de longe É um passo a mais Para uma derrota Não queira seguir Jesus de longe Pelo contrário Tome uma decisão Ao lado dele E eu repito Nessa descrição Tem um link Você pode ali Colocar o teu pedido de oração E no final dele Tem uma decisão Que você pode tomar No final desse link Tem uma decisão Que você pode tomar Você pode clicar lá Pastor, eu aceito a Jesus Pastor, eu quero ser batizado Pastor, eu quero seguir Jesus De perto E não de longe Terceiro fator Que levou Pedro Para o seu fracasso espiritual Eu falei para você Logo no início Que nós veríamos aqui No texto bíblico Três fatores Que levou Pedro Para o seu fracasso espiritual Três fatores Que distanciou Pedro Do seu propósito Pode distanciar mim Pode levar você A um fracasso espiritual Também Terceiro fator Que levou Pedro Ao seu fracasso espiritual Enquanto Jesus foi preso Algumas pessoas Sentaram ali Para falarem mal Do que estava acontecendo Para murmurar E Pedro Tomou lugar entre eles A Bíblia A Bíblia diz Que Pedro Sentou-se junto Aos oficiais Pedro Sentou Em território Inimigo É isso mesmo Terceiro fator Que levou Pedro A sua derrota Espiritual Pedro sentou-se Em território Em território inimigo Pedro ali Era um alvo fácil E você sabe Você sabe Que em um ambiente De batalha Você sabe Que em uma batalha Um soldado Do exército inimigo Estando no outro Território Ele é um alvo Fácil Pedro Estava em território Inimigo Você lembra O que diz lá No Salmos No capítulo 1 Você lembra disso Não se assente Na roda Dos escarnecedores E Pedro Se sentou Não se detenha No caminho Dos pecadores E Pedro Estava lá Pedro Estava em território Inimigo Pedro Sentou-se junto Aos oficiais Pedro Sentou-se junto Aqueles que estavam Escarnecendo Pedro Sentou-se junto Aqueles que estavam Murmurando Pedro Ele estava Em território Inimigo E aqui eu quero Falar diretamente Para você Você sabe Em que você é falho Você sabe Os teus pontos Fracos Você sabe Em que você Pode cair Você sabe No que você é fraco Ah pastor Eu sou fraco Em X e Y Então Você tem que Passar longe Daquilo ali Você tem que Se distanciar Daquilo ali Pastor Eu já fui assim Eu já cometi Isso Eu já andei assim Antes de ter um relacionamento Com Cristo E pastor Ainda é o meu lado fraco Ainda é Ali O meu espinho Na carne Então se você sabe Se você reconhece Em que você é fraco Você não pode Passar perto Você não pode Estar ali Você não pode Procurar meio Para estar ali Você sabe Do que eu estou falando Mas Pedro Sentou-se Em território Inimigo A Bíblia Já havia aconselhado Não se assente Em território Inimigo E Pedro Se sentou Me permita Te dar um conselho Sente-se fora Longe Distante Do território Inimigo Passe longe Passe longe Do território Inimigo Logo em seguida A Bíblia diz Que o galo canta O galo canta Cada um de nós Em um momento ou outro Vai falhar com o nosso Senhor Cada um de nós Em um momento ou outro Iremos falhar com Deus E de uma forma ou de outra Nós iremos ouvir o cantar do galo O galo canta E logo em seguida Depois que o galo canta A Bíblia diz que Jesus Olhou para Pedro Jesus Olhou para Pedro Jesus havia aconselhado Pedro Vigie e ore Pedro não vigiou Pedro não orou Jesus aconselhou a Pedro Olha Não se assente em território Inimigo Pedro se sentou Jesus havia aconselhado A Pedro Pedro Você não pode me seguir De longe Pedro seguiu Cristo De longe Pedro decepcionou Jesus Pedro frustrou Jesus E naquele instante Jesus estava Olhando para Pedro A Bíblia fala Que eles olham Olho no olho Jesus olhou Fitamente para Pedro Olho no olho Olho no olho para Pedro E quando eu olho para o texto bíblico Me vem uma pergunta em minha mente Que tipo de olhar era aquele? Que tipo de olhar era aquele de Jesus para Pedro? Será que era um olhar de ódio, de rancor, de amargura, de decepção? Que olhar era aquele? Que olhar era aquele? Sabe querido amigo Aquele olhar Não foi um olhar De rancor Aquele olhar Não foi um olhar de ódio Aquele olhar Não foi um olhar Não foi um olhar de ressentimento Foi um olhar de sentimento Jesus estava olhando Você religião Você não orou Mas eu estou perdoando você Eu estou perdoando você É por isso que logo em seguida A Bíblia fala que Pedro sai dali E chora amargamente Porque Pedro sentiu-se perdoado Aquele era um olhar de perdão Aquele era um olhar de perdão Aprenda uma coisa Grave bem essa frase O fracasso O fracasso Ele não é fatal Se você aprender com ele Gravou a frase? O fracasso Não é fatal Se você aprender com ele Nós nunca devemos usar O fracasso como uma desculpa Para não tentar novamente Ah pastor É porque eu errei Pastor Eu fiz isso, isso e isso Então eu nem vou tentar de novo Não, não é assim Não use o fracasso Como uma desculpa Para não tentar novamente Pelo contrário Se você errar Se você fracassar Tente novamente Por que pastor? Porque o amor E o perdão de Deus Não depende do nosso sucesso O amor E o perdão de Deus Não depende do nosso sucesso Você acertando Ou errando Deus vai perdoar você Se você fracassar Deus vai perdoar você Se você errar Deus vai perdoar você Se você por acaso Se você por acaso falhar Deus vai perdoar você O amor e o perdão de Deus Não depende do nosso sucesso O amor E o perdão dele Não vai depender Do teu sucesso E nessa noite Presta bem atenção aqui Deixa eu te falar algo bem especial Nessa noite Jesus Cristo Te faz três apelos Jesus está aqui Olhando pra você E te fazendo Três apelos Presta bem atenção Na apelo de Deus Pra você Primeiro apelo De Deus pra você Nessa noite Primeiro apelo Apenas uma palavra Lembre-se Lembre-se Lembrar de que, pastor? Lembre-se do primeiro amor Você lembra quando você Cantava com mais fervor? Você lembra quando você Estudava a Bíblia Com mais intensidade? Você lembra quando você Orava mais? Você lembra quando você Frequentava mais os cultos Na igreja? Você lembra quando você Amava mais o teu próximo? Você lembra disso? Talvez você me diga Ah, pastor, eu lembro sim Eu já entendi, pastor Que o amor e o perdão de Deus Não depende do nosso sucesso Não depende do meu sucesso Eu lembro, pastor Esse é o primeiro apelo De Deus pra você Lembre-se do primeiro amor Lembre-se onde você Parou de amar Lembre-se onde você Parou de ter mais Fidelidade para com ele Segundo apelo de Deus Pra você nessa noite Segundo convite de Deus Pra você nessa noite Também uma palavra Arrependa-se Me arrepender de que, pastor? De ter abandonado O primeiro amor Arrependa-se De ter abandonado O primeiro amor Arrependa-se De ter deixado O primeiro amor de lado Arrependa-se De ter deixado Jesus Cristo de lado Arrependa-se De ter tido uma vida De negligência Para com ele Arrependa-se De ter seguido Jesus de longe Arrependa-se De não ter tido Tanta comunhão Para com ele Entendi, pastor Eu já me lembrei Me arrependo E tenho um terceiro apelo De Deus pra você Nessa noite Terceiro Terceiro E último apelo De Deus pra você Volte Volte Voltar pra onde, pastor? Volte Ao primeiro Ao primeiro amor Você já lembrou dele? Você já se arrependeu De ter abandonado? Então O terceiro Apelo de Deus Pra você Nessa noite Volte Ao primeiro Ao primeiro amor Será que nessa noite Eu falo pra alguém Que se distanciou Do primeiro amor? Será que nessa noite Eu falo pra alguém Que carece Que necessita Do perdão E da misericórdia De Deus? Será que nessa noite Eu estou falando Pra alguém Que abandonou O primeiro amor? Então Se é você Se você deixou O primeiro amor Se você abandonou A Cristo Agora Olhe bem pra mim Que eu tenho Um recado De Deus pra você Volte Volte ao primeiro amor Volte aos braços Dele Volte pra ele Lembre-se Arrependa-se E volte pra ele Porque Nos braços De Deus Nos braços De Jesus É o melhor lugar Pra você estar Se nessa noite Eu falo pra alguém Que se encontra Nessa situação Se nessa noite Eu me dirijo A alguém Que está distante Do amor De Deus Está distante De Deus Então faz algo Se você Se você quer voltar Você pode entrar Orar por você Orar por você E além de orar por você Nós entraremos Em contato Contigo Pra que você possa De maneira Muito especial Acertar a tua vida Para com Deus Acertar a tua vida Para com Jesus Se esse é o teu desejo Se esse é o teu desejo Faz isso Faz isso agora Este é o momento Pra você fazer isso Ir lá Clicar no link Colocar Quem sabe O teu pedido Eu irei orar por você E também Colocar Mais embaixo Ali A tua decisão Para com Deus Está fazendo isso? Você já fez? Pastor Eu já fiz Eu tomei minha decisão Pastor Eu quero ser do Senhor Eu estou voltando Ao primeiro amor Então neste momento Eu quero Eu quero orar por você Onde você está Do jeito que você está Fecha os teus olhos E eu quero apresentar você Nas mãos do Senhor Bom Pai Santo Deus O Senhor nos conhece O Senhor sabe O quanto nós somos falhos Só o Senhor sabe O quanto nós somos Indignos do teu perdão Mas bom Pai A tua graça Está aqui disponível Pra gente Muitas vezes Nós erramos Nós fracassamos Nós falhamos Nós deixamos de ser A menina Dos teus olhos Mas neste momento De maneira especial Nós estamos aqui Nos entregando E nos colocando Em tuas mãos Bom Pai Talvez alguém Entrou ali no link Preencheu E quer voltar Ao primeiro amor Quer voltar Para o Senhor E nessa noite De maneira especial Eu quero apresentar Cada uma Destas pessoas Em tuas mãos O Senhor sabe A luta Que cada um De nós Enfrentamos O Senhor sabe O quanto é difícil Permanecermos ligados Na videira Mas bom Pai Perdoa os nossos pecados Tenha Deus misericórdia De nós Assim como o Senhor Olhou para Pedro E perdoou a Pedro Nessa noite Olha Senhor Para nós E nos perdoa também Perdoa bom Pai O nosso fracasso Perdoa as nossas falhas Estende bom Pai A tua graça E o teu perdão Sobre nós No nome de Jesus Amém Amém Que o Senhor Abençoe você Que o Senhor Abençoe Que o Senhor Te guarde